Fala galera, Laerte Viana na área, que do meu lado já estão vendo o Roberto Tussa, treinador de John Jones, que se terá com o homem agora dia 16 de novembro, sabadão, direto de Nova York. Possível despedida? A gente vai falar muito sobre isso. Tussa, seja bem-vindo. Primeira vez aqui no canal, vamos falar contigo. Obrigado, Laerte, pela oportunidade. E sempre bom falar do nosso trabalho, falar do trabalho do John. Então, estamos aí para responder as perguntas que você trouxe aí para a gente. Muita coisa bacana para a gente falar. Primeiro de tudo, há quanto tempo você está com o John Jones? Desde quando vocês treinam juntos? 2014, 2015. Foi logo que a gente começou a treinar. Então, tem 10 a 11 anos já. Estou fazendo quase 11 anos. Eu tenho já uma década já. Pô, bastante tempo com ele. Vocês têm convívio nos bastidores? Uma amizade fora do octógono? Como que é essa relação? Ou é restritamente profissional? Não, com certeza. Eu frequento a casa dele de vez em quando. Eu treino na casa dele também, às vezes. Minha esposa tem uma certa relação com a esposa, com a noiva do John também. Enfim, a gente, pô, são 10 anos de relacionamento. Ele não tem como criar uma certa amizade, um certo carinho um para o outro. E um certo respeito também, um pelo outro. Então, isso vai além dos tatames, vai além dos rinks, do skate. Enfim, a gente tem um relacionamento de amizade também. E como que é o John Jones fora das câmeras, no off ali, no dia a dia? É um cara mais tranquilão, mais na dele, é um cara mais resenha? Porque o pessoal não vê, né? A gente tem, na verdade, a gente tem muitas vertentes do John Jones que aparecem na mídia, que a gente até vai falar sobre isso. Mas com vocês, com os amigos próximos, como que é ele no dia a dia? Eu vou dizer assim, os fãs que tiveram a oportunidade de interagir com o John, pessoalmente, podem falar isso aí melhor do que eu. Porque aí, às vezes, eu falando, sendo o coach dele, sendo amigo dele, às vezes eu estou levando mais para o lado dele ali, falando que ele é um cara gente boa, um cara humilde. Mas essa é uma verdade. Todos os meus amigos, todos os meus alunos que encontraram com ele, falaram, pô, eu não esperava que ele seria tão cativante, assim, tão aberto à conversa, ele brinca com todo mundo que ele me conhece, que é do jiu-jitsu. Em Albuquerque, ali, ele tem um projeto social que ele chama Care Project, que ele ajuda as pessoas mais necessitadas em Albuquerque, né? Se você acompanhar a social media dele ali, épocas de Natal, épocas de volta à escola, ele sempre está lá ajudando pessoas que precisam de materiais escolares. E vira e mexe, ele me manda, olha, eu quero patrocinar esse cara aqui para começar a treinar no jiu-jitsu. Essa criança aqui que eu encontrei na rua, aqui é o telefone do pai dele. Escreve ele aí no programa da sua academia aí, que eu sei que o jiu-jitsu vai ajudar ele bastante. E me manda a conta aí que eu vou pagar aí seis meses de jiu-jitsu para essa pessoa. Ele já fez isso praticamente todo ano, ele tem algumas pessoas que lhe dão esse patrocínio. Enfim, ele é um cara que cada um tem os seus problemas aí. Vamos dizer, essa imagem que a mídia às vezes põe nele ali, de um vilão, mas fora de você ir, quando você vê ele mesmo como pessoa, como é que ele trata as pessoas no restaurante, por exemplo, é difícil você achar que ele é esse vilão aí, né? Enfim. Duas coisas aqui para o pessoal. Primeiro de tudo, dá para ver pela camisa, né? Grace Barra, qual é a área que o Tussa trabalha com o Joe Jones, só para o pessoal ficar bem explicado. E segundo, se inscrevam aqui no canal, ativem o sino e deixem o like no vídeo, compartilhem, comentem, porque é bastante interessante relatos que a gente não vê por aí, né? A respeito de Joe Jones fora das câmeras, os bastidores. Já pegou uma festa com ele aí, Tussa? O homem sabe viver mesmo? Em setembro eu estive em Vegas, eu encontrei ele numa balada em Vegas, na balada do Merabe de la Chiville, que o Merabe foi campeão, pós UFC na esfera. E aí eu fui com alguns amigos lá e acabei encontrando, até tirei uma foto com o Joe Jones. O homem sabe viver à noite, né? Isso, vamos dizer, ele sabia, né? Porque ele está ficando velho, filho. Eu entendo que se bem com maturidade, eu já falei com o John, o Joe está amadurecendo aos poucos ali, ele tem 37 anos e conforme a idade, eu tenho 43, então eu já passei por isso, eu já tive minhas épocas de festa, que isso foi divertido, que isso foi fã. Hoje em dia, eu sou mais focado em família, sou mais focado na minha carreira, nas minhas academias, nos meus atletas que eu trabalho. Enfim, antigamente eu já participei de festas com ele ali e tudo mais, e pô, o Joe Jones ali, quando gosta de festas, enquanto está comemorando, é short para todo mundo ali, vamos dizer, né? Vamos comemorar mesmo. Então, isso aí foi a época antiga, né? Hoje em dia eu vejo ele um rapaz bastante mais centrado, está focado bastante na carreira dele hoje em dia, de acabar a carreira dele por cima, né? Então, hoje em dia eu vejo o Joe Jones mais focado no treinamento dele, mais focado na recuperação dele, uma coisa que você pode ter acompanhado ele aí, fazendo banheiro de gelo, uma coisa que eu nunca vi ele fazendo, recuperação, dormindo, comendo bem. A parte de fã, isso é uma coisa que eu não estou acompanhando muito e não vejo ele muito em festas. Normalmente, no fim de semana eu estou fora da cidade e segunda-feira ele está lá treinando. Quem está se divertindo e tocando o terror no fim de semana, segunda-feira não tem como treinar, né? Então, esse é um sinal que eu vejo... Exatamente, esse é um sinal que eu vejo que o Joe está bem mais maduro e já vem não só desse camp, já vem dos últimos campos que a gente vem trabalhando. Eu vejo essa mudança, essa evolução, esse amadurecimento dele, né? Muitos falam, Tussa. Você até citou bem uma parada de... O John Jones criou uma imagem de vilão, né? A mídia, os fãs criaram essa imagem de vilão do John Jones. Paralelo a tudo que ele faz dentro do octógono, que acho que é quase unânime, que ele é o maior de todos os centros do MMA. Então, essa questão dos demônios do John Jones, você que é um cara que conhece ele. O John Jones, desde muito cedo, foi alçado ao estrelato, né? Fama, dinheiro, todas essas coisas que são muito tentadoras. O que você acha desse lado do John Jones? Por que você acha que ele teve tantos problemas fora do octógono ao longo dos últimos anos? Foi essa questão, de fato, de maturidade, de... A gente sabe, né? A gente não veste os sapatos do outro para julgar. Talvez se a gente tivesse... Eu falo, pô, se eu tivesse tudo que o cara teve com 20 e poucos anos, talvez eu também teria feito muitas coisas erradas, podemos dizer assim. Você que conhece o John Jones nos bastidores, o que falar desse outro lado do cara? Ah, vamos dizer, ele não é o único, né? Estrelato, que está no estrelato, que se for olhar aí nas histórias... Pelo contrário, em todos os esportes, a gente, grandes estrelas carregam problemas fora do octógono, né? Falando do Mike Tyson, Muhammad Ali, não, todos eles tiveram os seus feitos fora do Rings, fora do Tatame, fora do Cage, né? Enfim, acredito que influências que acontecem, né? Quando você está lá em cima, os amigos que vão trazendo para o lado errado, vamos dizer isso aí, acho que a fama, o dinheiro, isso aí pode causar a oportunidade de estar lá, como você falou, se eu estivesse no sapato dele, acho que na idade que ele teve, quando ele foi campeão, e isso aí perdurou, ainda está perdurando, né? 2011, né, cara? A gente está em 2024, né? Então, já tem mais de uma década já que ele está nesse top, no topo do mundo, né? Isso aí eu acredito que possa influenciar nele em deixar a peteca cair, deixar um pouco de lado o trabalho e se divertir também, né? Uma coisa que a gente vê, que ele já assumiu já, durante alguns campos, ele estava se divertindo, saia à noite, bebia e tudo mais, e ainda chegava na hora da luta e ainda desenvolvia. Muita gente, um dos coaches dele, sempre falou, só existe um John Jones nessa vida, né? Você não tenta querer imitar o John Jones, fazer o que o John Jones faz, porque ele sabe se balancear, ele sabe treinar certinho, na hora de treinar, uma coisa que ele sempre fala, na hora de treinar, na hora de ligar o turbo, eu estou ligando o turbo, na hora de chegar de campo, eu vou me esforçar, mas quando eu não estou em luta marcada, eu vou me divertir, uma coisa que eu gosto de fazer, e como eu te falei, isso aí foi um, acho que eu acredito no passado, ultimamente a gente não vê muitas notícias saindo, vendo que ele está saindo, está bebendo, está arrumando confusão, então, eu acho que vem com o tempo, você acaba cansando de estar nesse lado, da vida boêmia, da vida boêmia, festas, bebidas, tudo mais, então, acredito que, chegando nesse período aí, que ele está, no final da carreira dele, e acredito que ele está querendo acabar a carreira dele ali, no topo, e ver o que vai ser o futuro para ele, acho que essa está sendo a mentalidade dele. A luta contra o Gannet foi muito rápida, por méritos do John Jones, obviamente, então ainda não podemos, eu sempre bato nessa tecla no canal, ainda não vimos o John Jones como peso pesado, no sentido de movimentação, velocidade, gás, absorver uma porrada de um peso pesado, porque, repetindo por méritos, ele despachou o Gannet de uma maneira rápida, você sente que, qual que é a principal diferença daquele John Jones, que dominou o mundo como meio pesado, para esse dos pesados, você apontaria alguma coisa diferente, que a gente ainda não viu? O pesado do físico dele, que está maior, ele estava mais pesado, se eu for ver na última semana, ele estava precisando de 235, isso aí é praticamente o peso que ele está, antes de cortar o peso, ele saía de Albuquerque, para ir para o Firewick, com 215, 220, ele queria perder 15 pounds, normalmente, então, para descer para 205, ele chegava para 220, então, ele não está muito além, do peso que ele está, então, acho que, questão de velocidade, eu acredito que ainda está lá, a velocidade dele, e, eu acredito que é um lutador mais experiente, mais do que ele já é, cada ano que se passa, ele continua no trabalho ali, o tempo que a gente fez completo, do Steve, ele acabou machucando e não lutando, ele absorveu bastante, então, a gente vê uma diferença dele ali, é um John Jones melhor, ele adicionou alguns coaches diferentes ali, por exemplo, o coach de taekwondo dele, ele é uma coisa nova, que ele adicionou nos últimos dois ou três campos, então, ele vem trabalhando outras modalidades, outras pessoas que vem trazendo elementos diferentes, que é o Gabe Stevenson, que é um campeão olímpico de wrestling, estava trabalhando com ele nesse camp, também o Gordon Ryan, que é um ícone do grappling, do Nogui, campeão da DCC, e isso aí vem trazendo mais ferramentas, para ele, mais armas para ele saber usar, então, a gente está vendo um John Jones mais focado, um John Jones mais dedicado, vamos dizer, nesse aí, e mais bem preparado, com mais armas para soltar. Tem promoção especial lá na stake, para essa luta principal da UFC 309, se o John Jones ou o Steve Milti, quem você acha que ganha? Escolha um dos dois, se o seu escolhido vencer por nocaute, ou nocaute técnico, no primeiro round, você ganha o dobro até 500 reais, o mínimo apostado tem que ser de 25 reais, exatamente, simples, acha que o John Jones vai vencer? Aposta nele, simples, se ele ganhar o dobro, tem que ser a primeira aposta, por cada cliente, o mesmo vale, se você acredita que o Steve Milti, que vai quebrar a banca, vai lá, você pode ganhar o dobro, as regras para participar, estão todas aqui embaixo, claro, tem que usar o cupom Aerte Viana, é importantíssimo, para concorrer, e também dar uma moral aqui para o amigo, sempre com responsabilidade, e sendo apenas maiores de 18 anos, fechou? Falando sobre a luta com o Steve Milti, qual que é a maior, começar por esse lado, a maior vantagem, tecnicamente, de encaixe de jogo, que o Joe Jones tem, contra o Steve? Ele chama aqui de kick range, que é a distância de chute, uma coisa que é difícil, do cara que vem de boxe, de chegar a acertar o John, porque ele tem a envergadura, e sabe usar bastante isso aí, então acho que essa é uma vantagem, que ele tem, contra todos os oponentes dele, e ele sabe usar isso bem, então a maior vantagem, é saber usar a envergadura, que ele tem, e acho que seria isso, e a principal ameaça que o bombeiro oferece nessa luta, que vocês estão tomando um cuidado redobrado, podemos dizer assim, para que isso não ocorra durante a luta? O poder de nocaute que o Steve tem, que já não continua em muitos países pesados, a gente sempre respeita isso, e essa é a mão direita dele, eu acho que aquele direto que ele tem de contra-ataque, o counter que ele tem do direto, uma coisa que a gente está bem atento nisso aí, é uma coisa que a gente estudou bastante, muitos desses atletas que foram nocauteados, vamos dizer ali o Verdun, que foi nocauteado ali, que ele estava correndo atrás do Steve, todo mundo que vai correr, que vai chaser ele, acaba sendo nocauteado, porque ele tem esse poder de contra-ataque, e tem o poder de nocautear, então a coisa que a gente tenta evitar, é de perseguir o Steve, às vezes que o cara está machucado, você se conecta com ele, você quer seguir em frente ali, você acaba sendo surpreendido, então uma coisa que o Jojo nunca fez, o Jojo é bem metódico, ele sempre está ali de pouco a pouco, vai minando os seus oponentes, vai estudando o seu oponente, se você tem a oportunidade de finalizar, ele acaba indo, finalização ou round and pound, que ele é muito bom nisso aí, e vamos nos surpreender, porque é uma coisa seguinte, ele tem o poder de nocaute, especialmente com os chutes altos dele, isso é uma coisa que também a gente está esperando, então quando vem com estratégia de lutas ali, muita gente pergunta qual a estratégia de luta, a gente não solta a estratégia de luta, principalmente porque não tem, o John se prepara pelo que der e vier, então sempre que pergunta, John, o que você vai fazer na luta? Eu vou lutar, o que aparecer ali eu vou me adaptar, é uma coisa única que eu vejo, muitos dos lutadores tem game plan, eu vou botar para baixo, ou eu vou só trabalhar na distância, e o John, uma coisa que explica bastante, a luta com o Marreta, ele achava que ele ia quedar, eu gritava, vamos para o que é dado, take down, John, ele queria provar que ele tem o Muay Thai, é, que tem o Muay Thai, eu acho que foi na semana da luta, ou uma semana antes, ele viu uma entrevista, ele descobriu que o Marreta era faixa preta de Muay Thai, alguma coisa assim, ele é graduado de faixa preta de Muay Thai, ele falou, então eu queria testar o meu Muay Thai com ele, se ele que era faixa preta, eu queria ver o que é, e a gente ficou, pô, eu parei de gritar, eu falei, pô, aí entra no ego também, da vaidade do cara também, com certeza, com certeza, isso acontece na maioria das vezes, com vários lutadores, na hora de trocar o game plan, então é uma coisa que a gente não trabalha, uma coisa específica, a gente trabalha todas as áreas de luta, uma coisa que ele se prepara bem, e o que vier, a gente se adapta, você falou sobre se adaptar, então eu vou adaptar a pergunta que eu faria aqui, eu ia te perguntar sobre, qual a estratégia para essa luta, como que você imagina acontecendo, então como é que você imagina terminando essa luta, dentre todas as possibilidades que pode ter, como que você imagina o desfecho dessa luta? Como eu quero, vou dizer, como é que eu quero que a luta se finalize, eu queria que ele voltasse com os ground and pounds dele, as cotoveladas, e estava lendo aqui, assim, até por causa disso aí, então, sendo do jiu-jitsu, eu queria que a luta se acabasse no chão, e já tivemos uma finalização, mas a parte do ground and pound, foi uma coisa que criou ali, uma coisa que muita gente ficou fã dele ali, pela facilidade que ele tinha, a facilidade que ele tinha, a violência e tudo mais, então ele sabe usar esse ground and pound, isso é tudo no Greg Jackson, o Greg Jackson, eu chamo, é o rei do ground and pound, ele já me ensinou bastante, como bater no saco de pancada, quando você já fazia nos drills lá, a diferença de fechar a mão, ele abriu a mão, é uma coisa bem diferenciada, que eu nunca tinha pensado nisso, se você fechar a mão, tem músculo aqui, então você está batendo com músculo, então tem uma certa almofadinha aqui, quando você abre a sua mão, tem mais osso, então é bem mais destruidor aqui, o cotovelo, então é uma coisa que eu aprendi com o Greg Jackson, como bater, usar o seu core, a sua parte abdominal, em vez de só usar o seu ombro, então são as coisas que eu vejo, que isso vem do Greg Jackson, que desenvolveu isso no Joe Jones, no começo da carreira dele, isso acabou saindo um pouco do jogo dele, eu acho que é mais de estilo de jogo, e quando você está treinando com coaches diferentes, por exemplo, você tenta agradar os coaches, você quer impor no jogo, coisas que você está trabalhando no treino, então acho que isso que acaba tirando, esse ground and pound dele ali, uma coisa que eu queria trazer de volta, segundo round seria isso, primeiro round sempre estar estudando, segundo round voltar para baixo, e terminar no ground and pound, isso aí é uma coisa que se eu pudesse apostar, eu apostararia uma finalização no segundo round, né? Obrigado.